Tá feliz? Sim. Você vai dormir aqui? Sim. Sozinha? Pai, eu perdi também. Eu subi? Sim. Aguentou. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like e compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo. E já chega escrevendo nos comentários, cama style. Aqui estamos no quarto da Laurinha mais uma vez. Eu terminei de pintar a cama, ó. No outro vídeo eu mostrei pra vocês. Já dei duas mãos. Minha ajudante tá aqui hoje. Tudo bem, ajudante? Tá concentrada? Tá contando o fio do pincel? A cama já tá pintada, só que hoje eu preciso pintar o rodapé. Porque depois de pintar a cama... Olha o que aconteceu. A cama tá muito branca agora. E o rodapé que parecia branco, agora ele não tá tão branco perto da cama que está brilhando. E tem algumas manchas, ó. Mancha preta e não tá o mesmo tom. Então vamos pintar, né Laura? Eu já deixei todo o rodapé preparado outro dia, ó. E passei essa fita, que é pra tinta não passar pro lado rosa. Muito importante. E aqui, como esse carpete ele é fixo, não dá pra tirar. Aqui vai ser um problema na parte de baixo. Eu pensei em colocar isso daqui, ó. Eu vou colocar, encaixar essa cartolina. Aí venho e pinto. Aí depois vou pra lá. Passo a cartolina, pinto. Passo a cartolina, pinto. Ah, muito importante a luva. Obrigado, Laura. Tinha esquecido. Que pai mancha tudo, né? Da última vez pintei minha camiseta, minha calça. Coloquei até a mesma camiseta, porque olha o que eu fiz. Tá vendo? Pintei a camiseta, Laura. Não, papai. Tem que fazer a luva. Tem que colocar a luva, né? Sim. Você vai rasgar a minha luva? A sua tá limpa? Sim. A minha nem tanto. Vou colocar a luva ao contrário. Olha a tua roupa, porque é suja. A minha tá muito suja, né? Não pode você colocar. Não. Não pode? Não pode tirar a luva quando eu cheguei a roupa. Ah, desculpa. Choca. Choca. Oh my gosh. Choca. Oh my gosh. Choca. Oh my gosh. Choca. Oh my gosh. Que forte, Laura. Você é muito forte. Oh my gosh. Toma. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Separate. Oh my gosh. taką気 mais fest. Oh my gosh. Cola levantar. I. Eu��hhhh. Ai cheques mais absorbs. Ash, aventås,何 tomás duro. Motor ondan vaigates. Não pode tenha zelf a mão. Passar, né? Potscreen. H 장난. Pues boa noite. Pronto, o rodapé terminado, agora sim tá parecendo com a cama, ficou no mesmo tom, ó. Rodapé e cama. Agora só vai faltar terminar de montar o quarto da Laurinha, a parte de decoração, mas isso eu acho que vai demorar muito. A gente tem o que? O colchão, lençóis, tem uma almofada que a gente comprou, tem um quadro, pelúcia, tem poucas coisas, mas ainda vai faltar o principal, que é uma cômoda com as gavetas. Prateleira a gente vai pegar também, que a gente ainda não pegou e mais coisas que eu não tô lembrando. Ah, e mais um móvel que vai ali naquele canto, vai nesse canto ou nessa parede e a cômoda vai aqui. Não. Ihhh, não consegui. Isso é bem total flip. Não, é bom total. Não, não é total flip. É bom total flip. Ah, bom, bom... Bottle flip. Bottle flip. Oh my gosh! Quem conseguir primeiro... Ganha. Ganha o quê? Um sorvete? Quem só ganha? Roxanne! Ui! O que que segura é essa? Muito alto, muito alto. Muito alto? Lá no teto? Então segura, ó. Oh my God! Não, na cabeça. Vai fazer o bottle flip na cabeça, Marcos. Ninguém vai conseguir esse bottle flip nunca na vida? Não. Ele é impossível pra sempre? É impossível. Nada é impossível, Marcos. Nada é impossível. Oh, acertou. Segura essa, ó. Isso sim é possível. Nossa. Um dia a gente vai conseguir, Marcos. De novo eu vou conseguir. Proximo. Nope. Nope. Ó, eu vou fazer aqui, que eu tô indo muito longe. Segura essa, então. Nossa. Eu vou ser muito alto. Ui! Não! Olha o que eu vou fazer agora, fica olhando. Não consegui. Oh my God! Só pra comemorar, segura mais uma. Não. Como é que é a música? It's raining tacos? Sim. Tá chovendo taco? Sim. It's raining tacos. Oh, 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 tacos. É assim? Sim. Hoje o meu dente vai cair. É verdade, o dente do Marcos tá ficando mole. Olha isso. Deixa eu ver se dá pra ver. Eita, tá muito mole. E vai cair o primeiro dente desse menino. O que que você vai fazer com esse dente? É colocar detrás de uma fada e aí eu posso escolher uma moeda. Assim. É um dólar. Você vai trocar o dente por uma moeda? Sim. Nossa. E quando caírem todos os dentes você fica rico. É isso. Hoje tá acontecendo duas coisas muito especiais. O primeiro dente do Marcos tá ficando mole, vai ser o primeiro dente que vai cair. Esse menino já tá muito grande, que ele já fez seis anos e agora vai começar a cair os dentes. E a outra é que hoje vai ser a primeira noite que ele vai dormir sozinho no quarto. Papai, olha a mão da Laura. Ó, cadê a cama? Não. Sabe onde ela foi parar? O que? Vamos lá ver? Segundo. Uou. A Laura já tem uma cama. Olha que legal que ficou. O nome é que falta colocar o quadro. A mamãe colocou a almofada do coelho e o coração. Ela já tá pronta pra dormir. A Laura já viu? Sim. Ela já viu? Sim. Mas montada assim acho que não. Depois a gente vai colocar quadro aqui ou aqui. Acho que o quadro vai ficar aqui. Deixa eu ver se já secou. Obviamente sim. Secou. Secou? Já tá seco. Tudo seco. Tudo seco. Cama seca, tudo seco, ó. Tá feliz? Sim. E eu vou dormir nessa cama bonita que eu vou dormir aqui. Você vai dormir aqui? Sim. Sozinha? Nossa. Que princesa. E eu... Como é que dorme, princesa? Ué, é só fechar o olho, né? Aí eu cago e eu até tiro a cama. Descer da cama é muito fácil, né? Porque ela é muito baixa. Sobe pra eu ver. Ué, aqui. Olha que fácil. Sim. Pai, eu vi pra ti também. Eu subir? Sim. Eu acho que não me aguenta. Deixa eu ver. Não me aguenta. Tá bom. Agora eu vou contar uma história pra você. Que história você quer? Leão. Do leão? Sim. Que história é essa? Essa história... Um leão muito bravo? Sim. Tá, vou tentar. Era uma vez um leão muito bravo. Ele morava no alto da montanha. E um dia começou a chover muito forte. Começou a chover. E o leão ficou todo molhado. E toda vez que ele ficava molhado, ele ficava muito bravo. Então ele saiu correndo pra procurar uma árvore. Pra se cobrir da chuva. Porque ele não gostava de chuva. Quando ele chegou na árvore, tinha um esquilo. E o esquilo tava dando risada do leão. Por que você está rindo de mim, esquilo? Só porque eu estou molhado. Desça dessa árvore agora. Eu não vou descer. Então... O leão bateu com as duas patas na árvore. E a árvore balançou. E o esquilo caiu. Quando ele caiu no chão. Ele saiu correndo com muito medo do leão. E se molhou também. Então... O leão riu da cara dele também. Ui! Você também está molhado? E agora? Eu não vou descer. É verdade. Eu tive uma ideia. Que ideia você teve? Hum! A minha ideia é... Pedir desculpa pra você, leão. Desculpa, tá bom? Eu descer dei risada de você. E agora eu me molhe. E você ajuda em mim. Tá bom. Eu desculpo. Mas agora você vai ter que fazer um favor pra mim. O que, Leon? Você vai ter que comprar um guarda-chuva. Um guarda-chuva? O que? Você tá doido? Se vira, eu quero um guarda-chuva agora. Hum, tá bom. E então, o esquilinho saiu correndo pela floresta, procurando um guarda-chuva. O esquilinho rodou a floresta inteira em busca de um guarda-chuva, mas não encontrou. Então, foi até a cidade. Sabe onde ele foi? No supermercado. Chegando no supermercado, ele encontrou um guarda-chuva. Pegou o guarda-chuva e saiu correndo. E voltou pra floresta. Nossa, é pra floresta. Chegando lá, o leão tava esperando ele. Não é floresta. Ah, não é floresta. É floresta, né? Ah, desculpa. Chegando lá, o leão tava esperando ele todo molhado. E aí, você encontrou o meu guarda-chuva? Sim, tá aqui. Muito obrigado. Espero que tenha cobrado grande. Sim, ele é bem grande. Parece um guarda-sol. Hum, deixa eu ver. Então, o leão abriu o guarda-chuva e o guarda-chuva era muito grande. Era tão grande que conseguiu cobrir o leão, o esquilo e todos os amiguinhos da floresta. E todos se protegeram da chuva. Ninguém mais se molhou. E colorinho colorado? Este cuento se é acabado. Este cuento se é acabado. Gostou da história? Hum, hum. Acabei de inventar. Hum, hum. Boa noite. 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 Amém.